Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez na Casa das Tubas, gravando vídeo para o canal. Vou fazer esse aqui, papo tubista, lição 8, irmãos. Eu fiz até aí 5, postei, vai aparecendo para os irmãos aí, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, mas esse aqui eu vou fazer papo tubista. Então, essa aqui é a 6, a 7 e a 8 eu estou fazendo. Chegou na 8, eu vou dar uma parada, irmão, para explicar, por isso que eu vou fazer esse papo de tubista aqui para os irmãos. O que acontece com a 8? A 8 vem Si, vem Sol, vem Lá e vem Fá, pois ela vem Sol de novo, irmãos. Na verdade, a gente tem que tocar na oitava, na oitava acima. Os irmãos vão perceber, quem pediu um método aqui para o Mogiomar da Casa das Tubas, o que vai acontecer? Por que eu estou tocando como está no nosso cenário? Porque vai ficar fácil do irmão visualizar, vai ficar fácil do irmão visualizar, tá? Ele indica os dedos aqui, tem... Porque se eu for tocar, na verdade, ele está pedindo, no Mi Bemol, ele está pedindo esse pisto aqui. Por quê? O Mér está ensinando para nós a oitava de cima, porque a gente toca uma oitava abaixo. Entendeu? No Inário. Isso é o irmão Gilmar, muito complicado. Tem hora que eu explico, explico e não... né? Os irmãos podem não entender ou quem vai aprender a tuba. Aqui você vai aprender a tuba gratuitamente, tá? Presta atenção nos vídeos, muito vídeo no canal, vai aprender a lavar, um monte de coisa. Mas especificamente esse vídeo aqui, irmão, estamos fazendo. Então, na oito, irmãos, na sete já tem, ele vai pedir aberto, né? Ele vai pedir aberto ou ele vai pedir o um, tá? Ele está pedindo alguma coisa. Ele está falando, está colocando, ele vem cifrado, irmão. Por quê? Está E, B. É E, B, B bemol. Por quê? Está Mi bemol. Os irmãos que conhecem as cifras, também poderiam os irmãos conhecer as cifras. Tipo de violão, mas só as básicas, né? Do, ré, mi, fa, sol, lá, si. Acabou. Né? Aí, como pegam um método desse aqui, os irmãos saberiam. Muito irmão sabe. Entendeu? Então, os irmãos podem achar estranho, porque falam, pô, o Mão Gilmar está tocando aqui, está pedindo um aberto, né? Está pedindo, era esse aqui. Mas eu estou fazendo esse aqui, para os irmãos já entenderem, tipo lá no hino um, por exemplo, né? Isso aqui, ó. Mi, 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 ré, ré. Entendeu? Dá para entender? Isso é bem complicado, sabe? Porque, quando descer, quando eu pedir o mi da passagem, vai ser esse mi aqui. Por que, irmão Gilmar, não pode ser esse? Pode ser esse aqui, ó. Nessa tuba pode ser esse. Irmão, eu vou usar o recurso. Ok? O irmão pode ir acertar. Tem irmão que tem um ouvido absoluto, né? Tem um ouvido, eu, só a misericórdia. Então, tem irmão que faz isso aqui e dá um aperfeiçoado aqui, para ficar redondinho a nota, tá? Isso é uma tuba WNTO5. Excelente. Vários recursos, irmão. Vários. Tá? Para os irmãos aí. Né? Então, vamos para fazer aqui. Tem gente que faz aqui, irmão. No 3. Eu faço aqui porque eu acho que afina mais. Tá? Não é o acho. Eu tenho certeza que afina mais do que eu coloquei no afinador. Né? Não tem a X, irmão. Não é o negócio. É o acho. Não, eu tenho certeza. Aqui afina mais do que esse aqui. Tá? Ah, minha tuba afina mais desse aqui. Então, faça esse. Ah, afina mais esse. Faça esse. Tá bom? Vamos criar uma coisa que estamos aqui para aprender junto. Entendemos, irmão? Por isso que eu... Na lição 8, eu fiz. Agora, eu vou fazer a lição 9. Vamos ver o que tem de diferente. É... Deixa eu ver. Ó, que nem ali o Dó. O Dó vai pedir esse aqui, ó. Né? Si, Dó. É isso? É isso. Si e volta. Essas lições vai todas assim. A 10 é bem... Ela é bem cumpridinha, a 10. A 9 ainda mais. Mas eu vou colocar tudo... Tô falando logo no começo do vídeo. Tô fazendo em vinheta. Nem o que a gente fala. Deixa... Ó, lição tal do Ruben que ele entraram o método. Ok? Já vai estar assim na descrição do vídeo aí. Então, esse foi o papo de tubista só para explicar esse detalhe. Tá bom? Porque o Dó. O Dó, irmão, tá pedindo 1 ou 1 e 2. Os irmãos, perceba. Né? Os irmãos, perceba. Porque ele tá achando... O que que ele tá achando? Nós estamos aprendendo aqui. 1 oitava acima. Porque é o certo dos métodos. Né? Porque no Inara a gente tá com... Mas quando chegar no Dó, eu vou fazer aqui, ó. Tá? Vou fazer aqui. Os irmãos já ir praticando o quarto pisto. Né? O pai doeu o dedo, vai não sei o quê. Mas por isso que as tubas quatro pistas são caras. Vamos exercitar. Né? Se fosse pra fazer o Dó aqui, da tuba em si bemol, não precisaria do quarto pisto, né? Porque, ah, é só com recurso. Ok. Mas isso aqui você faz nota nele também. Por isso que é si bemol ou fá. O fá. Vai, né? Tem... Tem... Tem vídeo no canal falando sobre isso. Bastante vídeo. Tá? Tô até devendo umas escalas aí. Porque o pessoal não se interessa muito por escala, irmãos. A realidade é essa. Eles se interessam por tocar. Mas o importante é método e escala. Método e escala. Método e escala. Hino. Método e escala hino vai intercalando pra também não ficar chato a gente desistir. Tá? Senão fica muito chato. Fica... Sabe? Ai... É que nem vai pra coisa. Os baixos tocam bem baixo. Conforme o que... Né? Nada a ver altura com andamento. E a gente sempre confunde. Quando vai, toca mais suave. O que acontece? Cai o andamento. Né? Por isso que é bom estudar aqui com metrônomo. Estudar com metrônomo. Os irmãos têm que ter doce lá. O monge o mar é meio... Né? Eu tô explicando aqui, irmão. Pros irmãos terem noção e fazer... Ah, eu quero o metrônomo. Vai fazendo metrônomo. Pra ter andamento. Tá? Tá. 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 Então vai colocando e vai embora. Tá bom? Acho que ficou explicadinho isso aí. Então os irmãos entendem. Aqui a gente tá tocando um oitavo acima. Esse método pede. Mas o que a gente tá fazendo? Tocando um oitavo abaixo. Pros irmãos já entender... Já entender sobre o Inário. Quando pegar, ver um dó lá, já vai daqui, ó. Né? Ver um fá, vai daqui. Poxa, aberto, né? Na primeira edição eu explico lá. Tá bom? Eu falei casa das tubas.